Vamos acompanhar aí os melhores momentos de Flamengo e Santa Cruz. O Zico vai tocar pela primeira vez na bola. Se ajeita e tenta partir no contra-ataque, primeiro Zico. Escolha o lançamento pela esquerda. Faz a jogada com o Zico. Aí, Leonardo. Chega Zico, outra vez, Leonardo. Ate rebate, ele leva vantagem. Toca pra Zico. Zico. Botou na frente, foi puxado pelo Cardinho. Zico aparece, recebe, bota no chão. Olhou o Leandro, enfiou pra ele. Aí, Zico juntou a bola. Renato. Partiu pelo meio, botou vontade, perna esquerda, bateu. Birigui pegou, saiu. Meio na fogueira pra Zico. Sabe das coisas, por elevação, fez chegar a Leandro Silva. Zico tá ali do lado dele. Tocou pra Zico. Tentativa de enfiado na área, bola pra Bebeto. Leandro, agora é caprichar no cruzamento. Jogou na área pra Zico. Antes, Birigui tira. Sobra de Zinho. Toca pra área de novo. Outra vez o corte do Zé do Carmo. Por elevação pra Zico, ajeita no peito, bota na frente. Ela. Andrade. Zico pelo meio. Ajeita, bota no chão, bota na frente. Tenta sair, falta de Gilson. Aí, Zico. Ailton. Zico de novo. Esticulance. Lula de qualquer maneira rasga. Zico. Passe errado. 3 e 20 em primeiro tempo. Cruzamento. Toque! Ailton tira. Zico domina. De qualquer maneira, jogou pra longe pra tirar da área. Andrade é quem marca. Tocou pra Zico. Descola o lançamento pra Renato. Bebeto vai pelo meio. Se tocar no Bebeto, tá impedido. Tem Zico. Domina de novo. Puxa Flamengo à frente. Ailton. Renato. De primeira pra Ailton. Ivana cobertura. Vem por baixo. Ailton briga por ela. Leva vantagem. Tocou pra Zico. Puxou pro gol. Na trave! Outra vez Andrade. O lançamento é pra Renato. Deixou curtinha pra Zico. O Flamengo parte na boa. Aí vem o Galo. Capricha. Prazinho. Bota certo. Botou na frente. Escapuliu. Lula tirou. Zico vem na sobra. Bota na frente. Ainda Zico. Faz a pinta. Grande lance. Bateu. Perigo. E pegou! Outro grande momento de Zico no jogo. Aos 36 e 40. Só o Galo consegue fazer o Flamengo chegar. Passou na linha da bola. Deu Ivan. Insistiu nele Zico. Todo mundo na área. Caprichou Zico. Jogou na área. O corte feito o Zé do Carmo. Vem Leonardo. Bate na esquerda. Joga a esquerda do gol de Birigui. Leonardo vai nela. Ergue o braço. Ney Andrade Nunes. Esmai determina o final do primeiro tempo. Bem amigos da Rede Globo. Aí o segundo tempo. Melhores momentos de Flamengo. Zero Santa Cruz. Zero. Leonardo de novo. Linha de fundo. Descola o cruzamento. A chance. Zico. Gol. Zico. Zico. Zico número 10. 1 minuto e 15. Segundo tempo. Pegou a bola espirrada. E aí não tem perdão. Aí Zico. Faz bem o toque na frente. Zico. Faz boa partida Zico. Toque esperto para Leonardo. Zico. Fica difícil o domínio. Ele insiste no lance. Esperto Zico. Toca para Leonardo. Olha o cruzamento. Ela bate. Em Lula vai pela linha de fundo. É outro escanteio para o Flamengo. Insistir a Hilton. Para Zico. Ajeita no corpo. Parte com ela. Tocou para o meio. A Hilton passou. Ainda a chance. A bola batida. Na rede. Pelo lado de fora. Quando fechou o Andrade. Andrade. Por elevação para Zico. Para curtir uma de ponta direita. Zico pega a bola. A galera se assanha. A enfiada para Bebeto. Rompe com ele Lula. Renato fica com a sobra. Tenta o toque para Zico. A bola é curta. O corte é feito. Putão. Para Zico. Olhou a subida de Leonardo. Tocou para ele. Insistiu no lance. Ganhou a área. Bateu direto. Birigui vai nela. A briga com Bebeto. Todo mundo marcado. Para Zico no sufoco. Ele cavou a pauta. Zico e Adinho para a cobrança. Partiu Zico. Pé direito no capricho. Bateu forte. Longe do gol. Zico. Toca para Bebeto. Dá fogueira para o Zinho. Começa outra vez com Zico. 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 Andrade. Ael Gilson. Andrade. Aí o Flamengo tem o domínio com o Zico Vamos chegando a 25 minutos, segundo tempo, 1 a 1 Vem Andrade Zico domina Deixa redonda para Leandro Silva Aí Zico Quando chutou o Zé do Carmo Abertura com o Zico lá pela esquerda Tentou a finta em cima do Lula A obstrução do zagueiro do Santa Cruz Aí o lançamento para a área, tentativa de Zico para bater para trás Renato tenta de bicicleta, se enrola tudo, joga para fora Aí o Flamengo tenta jogadazinho Ganhou de 3 Insistiu contra o quarto, foi para a área, penalti Aí ao vivo o Maracanã, o Flamengo tem um pênalti ao seu favor Cobrança para Zico 33 e 50, 1 a 1 Partiu Zico, bateu Gol Zico outra vez 34, segundo tempo, 2 para o Flamengo, 1 para o Santa Cruz Zico na cobrança de pênalti, 2 a 1, Flamengo Vem chegar a Zico, abriu as pernas, deixou passar para Liano Silva Flamengo, Edinho, escora, Andrade Zico parte com ela, aí é sempre a esperança de acontecer alguma coisa Mais ótima abertura para Alcindo Tenta o lance, bota na frente, é falta Lança para o Flamengo, 45 minutos, pode ser o último lance do jogo Zico e Zinho para a cobrança Partiu Zico, bateu no capricho Gol Zico É bom, é gostoso ver o Zico outra vez marcando no Maracanã Zico, Zico, Zico Três vezes Zico para o Flamengo Um golaço de Zico na cobrança de falta O Beniguinense mexeu Três Flamengo, 1 para o Santa Cruz Zico, três vezes a galera enlouquece no Maracanã 46 minutos, vai terminar o jogo 3 a 1, Flamengo Flamengo está nas semifinais contra o Atlético Zico, Zico, Zico Três vezes Zico Ergue o braço do Ney Andrade e Nunes vaia Final de jogo Três para o Flamengo Um para o Santa Cruz Três gols de Zico Agora Flamengo e Atlético Um grande clássico brasileiro na semifinal Tchau 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 Tchau